Boa tarde, Tony Souza, meu querido. Tudo bem? Aqui é Marcelo Nicássio. Estou gravando esse vídeo para você. É um fato que todo mundo tem me perguntado sobre as críticas. Quando eu cheguei no River do Piauí, muitos torcedores criticando o clube, me criticando pela minha idade, falando que o clube do River tinha contratado um idoso, um jogador veterano, de NSS, jogador aposentado. Para ser bem sincero, eu reagi com muita tranquilidade. Muitas pessoas até comentaram comigo e perguntaram se eu tinha visto o comentário dos torcedores. Eu falei que eu não ia ver porque aquilo que não fosse acrescentar na minha vida, que não fosse agregar. Eu não ia assimilar. E graças a Deus eu sou esse cara. Quem me conhece sabe o quanto eu ralo, o quanto eu trabalho. Para muitos, a idade pesa. E eu tenho 38 anos com muito orgulho. Me sinto muito bem com a minha idade. E enquanto Deus me der força e saúde, eu vou continuar jogando futebol, porque eu amo jogar futebol. É um dom. É o meu trabalho. É onde eu sustento a minha família. Cara, e eu não tenho nada que provar para ninguém, cara. Não tenho nada que provar para a torcida do River. Não tenho nada que provar para nenhum torcedor. Porque a minha história, por si, só ela fala pelo cara, pelo homem, pelo profissional que eu sou. Um cara trabalhador. Um cara que sempre procurou honrar todas as camisas que vestiu. Então, esse é o Marcelo Nicasso. Infelizmente, a torcida do River não me conhecia. Ou se me conhecia, era apenas de ouvir falar do meu nome, mas não conhecia o caráter, não conhecia o homem que está por trás do Marcelo Nicasso. Mas graças a Deus, a gente conseguiu junto com o grupo, junto com todos que estavam envolvidos com o clube. Conseguiu a permanência do River na primeira divisão do Campeonato Pioense, porque seria muito triste o River cair para a segunda divisão. Logo quando eu cheguei no clube, as minhas falas para os meus companheiros era que quando eu tive o convite, quando eu recebi o convite para ir para o River, eu de imediato aceitei, porque o River é um clube grande, o River é o maior do estado e eu vi a possibilidade de ser campeão nesse clube, mas infelizmente o futebol não é como a gente quer. Às vezes acontecem muitos empecilhos, que às vezes atrapalham a caminhada, foi o que aconteceu com o River, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar com humildade, honrar o nosso nome acima de tudo, manter o clube onde a gente pegou, que foi a primeira divisão. Eu fico triste, não por ter ajudado o River a conseguir permanência na primeira divisão, fico triste porque o meu objetivo não foi alcançado, que era chegar às finais, era poder dar um calendário da Série D, de uma Copa do Nordeste, de uma Copa do Brasil para o clube, pela grandeza que é o clube, mas infelizmente eu acabei me lesionando na minha estreia e tentando voltar para jogar, para tentar ajudar e acabou a minha lesão agravando mais. E para todos os sucedores que me criticaram e que às vezes criticam a gente sem saber, eles não sabem que eu entrei em campo machucado, que eu entrei em campo com a posterior aberta não porque eu sou melhor que ninguém, eu entrei porque eu vi a possibilidade de poder ajudar de alguma forma os meus companheiros, eu vi o quanto meus companheiros estavam sofrendo, o quanto eles estavam ralando para poder ajudar o River e eu dei a minha cara, não só eu, mas todos os atletas que permaneceram e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer com que o River permanecesse na primeira divisão.